Música Música Nossa Música Oi mundo, tudo bem com vocês? Meu Deus, o vídeo mais esperado Do ano Eu estou prestes a entrar no cruzeiro da Disney E eu vou mostrar tudo pra vocês Então se você ainda não se inscreveu nesse canal Já se inscreve, ativa o sininho porque eu vou gravar Muito vlog do meu primeiro cruzeiro da Disney Disney Magic Ó, acabamos de sair do Uber Aí já tem um funcionário da Disney aqui que pega Nossas malas E a gente chegou no porto, olha quem tá ali Ai meu Deus Nosso embarque é 11h30 São 11h15, a gente já tá meio que atrasado Então bora Olha como ele é linda, meu Deus do céu Ó, a gente tá aqui no raio-x Tem o raio-x e depois lá na frente tem Tipo uma imigração, como a gente vai sair do país Tem que mostrar passaporte e tudo E aqui no raio-x é igual de aeroporto Tem várias coisas que não podem passar Passamos pelo raio-x Agora a gente vai fazer o teste do Covid Ai Jesus Ó, deram esse quietezinho aqui pra gente A gente vai subir pro navio agora Acabamos de fazer nosso teste Demora 45 minutos pra ficar pronto A gente fez aqui, almoço super boazinha Agora vamos esperar Ó, agora a gente tá aqui na waiting area Onde a gente espera o nosso resultado E eles deram esse papel pra gente conectar no wi-fi Que aí a gente consegue usar o Disney Cruise Line App Pra entrar em fila virtual Pra receber o nosso resultado e tudo mais Uhul, negativadas Passamos no teste de Covid E agora a gente vai passar aqui ó Na imigração Quando a gente vai sair do país Tem que mostrar passaporte Mostrar todo o rolê E aí vamos entrar Olha ele ali gente Olha que lindo Olha que lindo Estamos entrando Bom voyage Ai Senhor E eles deram esse papelzinho aqui Pra gente embarcar Vamos nessa Agora aqui eles vão escanear nosso papelzinho E a gente vai entrar Olha isso Brasil Estamos entrando Ah Ah Ai meu Deus A gente tá entrando E eles perguntam o nome da família Pra dar boazinho Deus falando o nome dela Eu não menti Meu Deus Ah Ah Meu Deus Mundo family Ai meu Deus Nossa Gente Amiga Ok Mas não faz Não acredito Ah Que lindo Ai meu Deus Olha eles Que lindo Olha a Minnie Que lindo Que lindo Ah Ah Que fofa Oh! 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 A channel called Sweet Nuts and Minnie! Woo! Now Mickey and Minnie insistent are joining me here to be the first to welcome you all the beautiful Disney Magic! We wish to, we can't tell you how great it feels to see our stunning atrium to see families and families who are out to create lives while memories together. Now our whole family have been working tirelessly to the infinite old magic that is Disney, Captain, to get away! Woo! Woo! Now we are doing our drill, we have to know exactly where we are in case of emergency and what is our bot. So we are here. Look, that's beautiful. I love you. She loves me. I love you. We're in to kids and walk you to the place you have to place your hands in there to clean their hands. Look how funny. And then we can start the adventure. Look, that's nice. Lindo, aqui é a área das fadas e de contos clássicos. Ali é de Toy Story, deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui é de Avengers, olha que incrível. Cara, como é possível? Olha o martelo do Thor! Caraca, que demais! Aqui tem a casa do Mickey, ó. Parte do Disney Junior. E aqui de Toy Story. Olha que fofo! Gente, que coisa mais linda, olha isso! Nossa, muito perfeito. Olha que lindo aqui. Tem várias mesinhas, tipo salinhas de estudo, ó. Com certeza eles devem fazer artesanato, alguma coisa aqui. Olha isso, Animator Studios. Devem ensinar as crianças a desenharem. E pra lá também tem mesinha, tipo pra comer, ó. Pequenininha pra criança mesmo! Gente, que fofura! E é tudo muito gigante! O espaço é muito enorme, eu tô muito chocada. Olha, aqui é o cinema. Tem vários filmes novos, né? Não sei quando você tá assistindo isso, mas agora tá passando Eternal, Shang-Chi, Raya, Cruella, Jungle Cruise. De todos ainda não assistiu Eternals, que lançou semana passada. Então eu tô muito, muito animada pra ver. Chegamos na nossa cabine! Uhul! E a chave já tá aqui. Ai! Caiu uma cartinha de amor. Olha que linda! Que vai abrir? Eu vou filmando. Veio com o quê? Que que é isso? Veio com dólares? Vamos ver. Que que é isso? Birthday wishes? Ai! Carla! Happy birthday, Carla! Que legal! Olá! Que lindo! Sucesso! 50% de gift card no spa. Oi! Nem que vocês estão correndo! Gente, a Carla fez aniversário dia 9 e ganhou 50 dólares, cara! Que sucesso! Isso aí, maravilhoso! E esse? Ai, que momento! Parece que a gente tá abrindo o envelope da Mega Sena, não parece? Meu Deus! Ai, que lindo! Ai, veio com o nome, ó! Da Ju, da Carla e o meu. Ai, meu Deus! Meu cartocinho! Pode abrir? É só encostar aqui? Ai, gente! Ai, gente! Watch our step. Tem um degrau aqui, então. Nossa! Calma aí que a gente vai conhecer e depois eu faço o tour pra vocês. A gente ganhou a mochila! Que coisa mais linda! Tá escrito meu nome aqui, ó. Eita, tá escrito meu nome, gente. É, principalmente a principal do tour. Ai, que chique! Tudo vai pra você. Ó, menos 50 dólares de gift card, que a bicha tá chique! Ó, tem aqui coisa de emergência. Tô chocada. Ó, só pra vocês terem uma noção. Esse é o banheiro. Tem esse abanete líquido. Tem as toalhinhas ali embaixo. Aqui só tem o vaso e o espelho com as toalhas. E aí, esse é o banheiro de tomar banho. Ó, tem a banheira aqui. Tem chuveiro. Tem sabonete líquido pro corpo. Shampoo, condicionador. Tem aqui creme corporal. Lencinho pra maquiagem. Sabonete facial. Toalhinhas de rosto. Toalha de banho. Até a toalha de banho tem detalhes. Gente do céu! É, aí aqui temos os guarda-roupas. Ou guarda-roupa. Ó, bem grandão. Aqui tem uma cômoda com várias gavetinhas. Copos pra gente tomar água. Aqui tem nossa cama gigantesca com espelho. Aí aqui tem o despertador. Abajur dos dois lados. Um sofá gigantesco que vira cama também. Aqui de cima sai cama também. Aqui a nossa janela com vista. Maravilhosa. E aqui temos uma outra cômoda com vários presentinhos que a gente ganhou. A Carla vai fazer aniversário. Então ela ganhou 50 dólares em gift card. A gente ganhou aqui nossas chaves do quarto. Uma leonard pra colocar a chave. Uma caneta. Disney Cruise Line. Um bottom. Porque hoje é aniversário do Mickey e da Minnie. Isso aqui pra colocar na porta. E uma mochila. Olha que linda! Ai! E fora isso aqui tem as gavetinhas. Tem um puff. Tem o frigobar aqui também. Que a gente já colocou nossos vinhos. Que dá pra trazer duas garrafas por pessoa. Tem a TV. Aqui mais lugares pra guardar. E tem aqui essa cortina. Que dá pra fechar essa área aqui. E fazer como se fosse um segundo quarto. Então, ai, eu amei. Olha quem tá aqui. Que coisa mais linda! Olha esse elevador! Ai, Jesus! Que lindo ele conversando. Oi! Bye, bye! Será que tá chovendo? Olha aqui, gente! Tá caindo o mundo. Olha aqui, alagado. Do nada começou a cair o mundo. Meu Deus! Acabamos de sair do porto, ó. Cruzeiro da Norvígia. Aqui tem o terminal da Royal Caribbean. Saudade de trabalhar nessa empresa. Muito massa, né? Lindo! E a gente tá aqui, ó. Saindo do nosso porto. Olha, a gente vê esses tipos de solte enrolado. Olha que lindo! Aí lá em cima, eles estão acomodando a gente, ó. Colando cabelos e percadeiras. E tá falando que não pode gravar, então não vou rodar, mas era pra vocês com a manu. Outra! Cruzeiro da Norvígia. Com certeza que você conhece o que está acontecendo. Quando está acontecendo, definitivamente não se esqueçam de se esquecer. E definitivamente vamos ajudar você com isso. Saímos agora do teatro. Vai, thank you! E, gente, é inacreditável. A gente não pode filmar o show pra vocês, mas assim, é nível Broadway. A Mãe Gota pra mim foi a melhor, parecidíssima com a do desenho. Enfim, perfeito, perfeito. Assistam todos os shows, se possível. Olha esses elevadores. Ainda não tinha visto. Olha o dedo do Mickey apontando. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Olha essas ondas. Tudo preto. Aqui não dá pra ver agora, mas tá tudo preto. E as ondas fo... Olha que isso, cara! Putz! Olha que linda a entrada do nosso restaurante, do jantar de hoje. Olha, gente, acabou de sentar. Olha a nossa mesa, que linda! Estamos aqui no restaurante do Lumière. Olha, que linda! Eles já trouxeram água, manteiga, azeite pro nosso pão. E olha que lindo detalhe do número da mesa. Lumière. Gente, muito lindo esse restaurante. Olha que delícia! O aperitivo da Ju pediu brie fritinho. Encargou. E aqui lagosta com camarão. Ó, acabei de comer meu camarão com lagosta. Pediu um chá gelado. E olha, todos os lustros tem uma rosinha ali pendurada. Suspensa, né? Olha que lindo! O gerente do restaurante acabou de vir aqui e falar como quem tá vindo. Então eu já tô aqui, ó. Esperando. Ai, meu senhor! E minha comida vai chegar bem agora. Gente, vai acontecer alguma coisa agora. Tô sentindo. Tô sentindo. Olha a vinda ali. Ai, meu pai. Tô sentindo. Olha lá. Que lindo! Gente, um dono! Olha lá o grupo lá atrás. A minha ali. O Miki aqui. O dono adiós. Ai, que demais! Gente, chocada. Ahhhh! Tchimai! Ahhhh! Ahhhh! Tchimai! Ahhhh! Ahhhh! Ó, eu pedi o soufflé, chegou. E a gente vai fazer assim, ó. Enfiar aqui dentro. Ahhhh! E aí ó, tem torta de maçã. Torta de chocolate. Tem um creme brûlée ali. E ele ainda trouxe, ó. Um sundae. Gente, olha isso do nada. Ele tá ali dando um oi. Ai, que bonitinho. Não aguento. A gente tá aqui pra uma trilha. De música dos anos 60. Valendo brindes. Ai, eu amo. Vamos ao número 4. Olha que lindo esse bar. Que isso. Olha, gente. Entrou no bar Kiss. Olha que lindo. É todo temático de piano. E as cadeiras ali com brilho. Olha. Vamos entrar numa lojinha do navio. Ai, senhor. Olha isso aqui, gente. 3.500 dólares. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Toda a coleção. Chocada. E aqui tem vários perfumes, ó. Olha as camisetinhas. A camiseta tá... 19,99. Olha que linda essa linha mais minimalista. Esse boné, ó. 29,99. Camisa e calça de pijama. Olha o chapéuzinho. Que fofo. Amei. Ó, tem mais aqui também, ó. Coleção masculina. Olha que linda. Olha que linda esta orelha. 39,90. Tem também a camiseta, ó. Também tá 39,99. Essa é a spirit linda. Olha esse verde-limão. Bem cheguei mesmo. 69,90. Jesus amado. Ó, corta-vento. Olha que linda. Esse está 175. Olha essa bolsa. Olha que linda. Meu Deus, apaixonada. Ah, tem a pequenininha também, ó. Que fofo. Ó, vamos entrar nessa outra pra ver se os preços estão mais acessíveis. Tem muita coisa de criança, ó. Acho que é só de criança essa. Ai, olha que linda essa bolsa. 39,99. Olha essa mochilinha. Que linda. Tá bem pesada. 49,90. As roupinhas de pirata, meu Deus. Olha as pelucinhas de Disney Cruise que a gente não acha de lugar nenhum. Deixa eu ver quanto tá o Mickey Capitão. Olha que fofo. Meu Deus, muito lindo. 29,95. Ó, o Street também. Fofinho. 24,99. Ó, essa minizinha pequena. Está 22,99. Tem tic-tac. Ai, que bonitinho. Tem wishables. Muito fofo. Olha os imãs. Esse tá 7... Esse tá 9,99. Esse do Cruzeirinho, 7,99. Tem máscara por 6 dólares, mas essa máscara aqui eu vi no Outlet por 1 dólar. As canetas, 12,99. Pra cá tem pin, ó. Mas os pins são os mesmos dos parques, então eu não compraria aqui, não. Tem a pipoca dos parques também. Vários docinhos, ó. Dos parques. E aqui uma coleção de adultos. Vamos ver. Olha esse moletom, que lindo. Pena que é da Minnie, né? 49,99. Olha que camisetinha. 34,99. Já estão os melhores os preços. Olha que fofo esse. 19,99. Camiseta com proteção solar, 59. Tem roupa de praia também. Tem chapéu. Olha que lindo esse. Com logozinho do Disney Crossline. Esse está 34,99. Garrafa térmica. Eu amei esse quarto a vento, ó. 59,99. Simplesmente amei. E aí também tem mais coisa aqui. Tem essa bolsinha. Que eu achei a coisa mais linda. Olha que fofa. Está 39,99. Olha esse abridor de garrafa, gente. Que coisa mais linda. 12 dólares. E olha esse moletom. Esse daqui eu vou levar, não tem como. Olha isso. 59,99. Mas, putz. Olha que coisa mais perfeita. Chegou a hora de decorar a nossa cabine. Mickey Pirate. Ih, está falando. Não. Só veio um pé. Ficou fofo. Nossa Mickey Pirata. Best cruise ever. É o nosso primeiro. Então nem tem como a gente falar que é o best, né? Mas tudo bem. Muito fofo. Amei. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho. E me seguir lá no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.